Vocês lembram desse jogo? Esse jogo desagradável de pular caminhões em 2018, eu acho que eu gravei... Não, 2017. Meu Deus, velho, eu tô triste agora. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui na primeira fase já. O único problema é, agora a gente tem interação com a Twitch. Então, vocês podem escolher uma coisa que vai tentar me fuder na gameplay. Vamos lá. Eu acho que essa primeira fase pode ser que não tenha já. Ah, essa fase aqui é ridícula. O jogo explicando como é que pula. Amigo, eu sou gamer. Aê, agora apareceu. Ó, vocês podem votar entre caminhões... Por que que tá saindo? Tá saindo do lugar. Ganhei mesmo assim, foda-se. Caminhões quicantes, caminhões explosivos e gravidade baixa. Por enquanto tá ganhando a gravidade baixa. Eu acho que vocês estão tentando me ajudar, na verdade. Gravidade baixa não vai me fuder de forma nenhuma. Até essa votação acabar, gente, eu já zerei o jogo. Vocês estão vendo a profissionalidade do cara? Aqui, aqui. Gente, como se não fosse nada... Como se não fosse nada. Aquilo dali foi tipo um espasmo que eu tive. Que é uma coisa natural, que eu tenho turetis. Espero que daqui uns dias eu vou começar... Vou começar a acreditar que eu tenho turetis, cara. A quantidade de coisa que eu repito no meu dia a dia... Já teve gente que me perguntou, já. Tinha uma vez um cara perguntando se eu tinha turetis no meu chat. Porque eu ficava toda hora falando... Meu pau na tua mão. Meu pau na tua mão. Fala tudo que falavam, que acabava com o mão. Ah, não. Quem foi que foi pro Exploding Trucks? Cara, não importa. Quer saber? Não importa. Ai, caralho. Eduardo T456. Vai tomar no senhor seu cu? No que eu piso no caminhão, ele começa a piscar, ó. Peraí, como é que eu não ganhei? Cara, não passei por baixo do bagulho? Eu tô confuso. Ah, esses caminhões explosivos não são de nada. Pelo amor de Deus. Achei nada a ver. Muito fácil. Muito fácil. Comi um pedaço ali do chão, mas tá muito fácil ainda assim, foda-se. Ai, que delícia. Eu adoro falar e as coisas seguirem no naturais, como sempre. Daqui a pouco eu ligo uns poderes ali, qualquer coisa, e a gente já acaba com essa gameplay. É que eu nunca tô querendo avacalhar, né? Também facilitar muito a gameplay. Aí, ó. Bom, acabou aí a sacanagem de vocês. E agora eu tenho um puta de um tempo livre aí pra eu... Tomei uma macetada no rosto. Negócio é foco, força, fé e alguns pulos desmedidos e idiotas pra caralho. Pelo amor de Deus. Não, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Sem pausa. Ai. Ah! Ah! Que isso? Ah! Que isso eu ganhei? O cara é muito bom. Eu tô confuso até. Nem eu entendi como é que eu ganhei. De tão bem que eu mandei. Oi, sumido. Boa tarde. E aí, periquita urbana? Não tô sumido, tô... Ah! Meu crânio! Não tô sumido, tô apenas escondido um pouco aí da... Eu não vou mais falar nada. Eu só quero pular por cima desse pau. Isso foi o que ela disse. Ó, eu acho que o negócio é ir na calma, ó. Tem que confiar mais no caminhão que eu tô... Eu não vou mais confiar no caminhão. Que... Ah! Como é que eu pulo por cima dessa merda, mano? Aqui, 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 ó. Foi, que delícia. Foi, que delícia. Que delícia. Ai! Que delícia, cara. Não vai dar. Não vai dar. Nossa, eu morri na frente do bagulho. Eu tô numa tristeza imensurável. Ah, mano. Que sacanagem. É impossível jogar agora. Mano, é impossível jogar. Mano, alguém inverteu o meu controle. Pô, a gente ri na cara da diversidade. É isso que é ser brasileiro? Porra! É isso que é ser brasileiro? Que é isso? Beleza. Cara, por que que justo o caminhão que eu escolho é um filho da puta? Nossa, e não acaba o invertido, né? Não acaba o invertido, divertido, invertido. Não, mas eu tô começando a aprender, ó. Ó como a gente ri na cara da diversidade. Vocês viram o caminhão transando com a pedra? A gente começa aos poucos a rir na cara da diversidade. FIFA 2021. Ó, vamos mirar aqui assim, ó. Aí, ó. Tá lá. Esse caminhão aqui que eu escolhi dessa vez, ele não vai ser um bocó. E ele não vai se... Puta que pariu, viu? Puta que pariu. Aí, acabou a porra do invertido. Acabou. É a minha chance. Vamos acabar... Acabou. Cara, eu só quero pisar num caminhão que não se enfia naquela pedra. Ai, porque toda vez, vez, vez... Caralho, moleque. Que da hora, vida. Ai, que legal. Aquele lá sempre come... Ai, eu dei de cara no pau, fui olhar o caminhão transando. Ó lá, metendo a louca. A louca é fã. Laser trucks? Não. Pedro, não. Não, Pedro, só falta... Pedro, eu tô no ferro. Eu tava na frente, tu me deixou ansioso. Pedro, caralho. Pedro. Não, não tem problema. Não tem problema. A gente vai... A gente vai passar por isso. Puta que pariu. Impossível, velho. Por essas, não esperavam, né? Aí vai passar a madeira por cima de mim, ó. Se liga. Ha! Ha! Sai. Sai daí! Sai daí! Ai, filha da puta. Não podia, né? Não tô acreditando. Pegamos um caminhão que não foi burro. Vamos, caminhão. É só ir pra lá. Caminhão, árvore. Eu não tô acreditando. Pegamos um caminhão que não foi burro. Finalmente. Tá, é só pular daqui pro outro lado. Com a tranquilidade. Que Deus me fez assim. Entra na minha... Ha! Ai, que que é isso? Não, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Ai, não sabia isso. Tinha que pular. Ah, foda-se. Ah, muito mais fácil que a outra. Que que é isso? Pelo amor de Deus. Tá, vocês tão votando... Vocês tão muito indecisos. Vocês tão vot... Ai, que 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 é isso? Pelo amor de Deus, pulando como se fosse o Homem-Aranha num mundo distópico. Ó, tamo entre caminhões magros e caminhões gordos. Ai, meu Deus. Emagreceram. Ai, meu Deus. Nossa, pior fase pra isso. Pior fase pra eles ficarem magro, mano. Vai se... Ah, mano, vai se fuder, mano. Justo na fase que eu tenho que ficar em cima da porra do caminhão pra me desviar dos bagulhos. Vocês me metem esse louco. Valeu. Que isso? Andei do lado do caminhão como se eu fosse o Vin Diesel. Nem sei se tem algum filme que... Uou! Tô maluco? Porque dizem, só Deus sabe. Enquanto isso, o chorão diz, só os loucos sabem. Portanto, Deus é louco. É, por essa filosofia vocês não esperavam. Cara, foda-se. Ai, meu Deus. Eu sou um só com a velocidade e eu só posso perder. Vamos lá. Level 2 de 5. Por que que tá tudo tremendo? Ah, vocês ligaram o terremoto e eu não vi. Que legal. Que da hora, porra. Caralho, é hoje. Ah, que da hora, mano. Porra, que maneirão. Então, essa é a vida de um caminhoneiro? Meu Deus. Cara, os caminhões não conseguem passar da porra dos obstáculos. Porque eles estão saltitando. Eu acho que é impossível ganhar essa fase nesse estado. No Rio de Grande do Sul. Eu estraguei minha própria piada não sabendo falar. Tá, vamos. Vamos. Tu tá ali, ó. Tu tá ali. Vamos, querido. Vamos. É nóis. Foi, porra. Com o terremoto, sem terremoto. A vitória é a mesma. Que que é isso? De primeira. Nem sei o que que era a fase. Nem me lembro. Juro. Passou tão rápido que eu nunca... Nem guardei na memória. Vai ser que nem aquela pessoa, assim, que tá... Caralho, o que que é isso, meu irmão? Vai ser que nem aquela pessoa que tu estuda, que tu nunca mais lembra da existência. Esses dias eu até me lembrei do nada que eu já estudei com um asiático. Que é raro. Acho que eu só tive um colega asiático na minha vida e foi esse cara. Mas, infelizmente, o coitado, totalmente esquecível. E o Chiba... Não, o Chiba é o... Porra. Vai esquecer como do Chiba, se tu estudar com ele, mano? Calma, vamos mais pra frente um pouco. Que isso? Que jogada de monstro épica. Tá, ó. Eu não sei quem foi que colocou pro Stroke serem bounce. Mas, na verdade, vocês me ajudaram. Porque, ó, tô mais quicante do que nunca. E se tem uma coisa que eu adoro é quicar. Cidade de vocês também tem costume de colocar aqui na frente das coisas. Aqui em Pelotas eu não sei porquê, mas tem aqui no nome de tudo que é estabelecimento. É tipo, que delícia. Que tijolo. Que caralhos. Ai, que delícia. Que sensação boa de ser o melhor jogador de Cluster Truck. Ó, tô confiante. Esse aqui é o caminhão. Não vai bater nada nele. Não vai bater nada nele. Não vai bater nada nele. Não vai bater nada. Não vai... Caralho. Caralho. O cara, ele previu o futuro, gente. No final das contas, vocês tentando me fuder? Vocês me dão mais conteúdo. Vai se fuder, todo mundo. Vamos mais pra cá. Pulamos pra cá. Pulamos pra cá. Tá de boa. Vou trocar de caminhão pra esse aqui. Tô sentindo que ele é um merda. Ele é um filho da puta. Laser Trucks de novo não, rapaziada. Se vocês consideram a minha amizade uma coisa boa, não faz isso. Ai, meu... Ai, ui, 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 ui. Ah, que isso, mano. Live do Alok, porra. DJ Coringa. Caralho, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. Nossa, eu vou dar um... Eu vou dar uma cartada de foda-se pra vocês. Vocês vão ver só uma coisa. Se liga. Ai, caralho. Ah, meu Deus. Que legal. Ih, ha. Ai, cowboy viado. Vamos lá. Ô, não bate aí. Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Um controle de velocidade e uma queda perfeita que faz o cara ser realmente aquilo que ele merece ser. Quem tá invertendo a porra da minha... Ah, meu Deus. Vou ficar parado. Com certeza essa fase deixa eu ficar parado. Essa fase não deixa eu ficar parado. Caralho, o que que é isso, porra? O cara é o mestre. Não adianta, não tem pra outro. Se liga. Se liga. Não tem pra outro. É uma precisão. Ah, é pelo amor de pelos. Vamos. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, não. De frente, não. Cadê? Onde é que eu tô caindo? Ai, tem uns caminhões. Ah, esse caminhão... Que agonia que dá, né? Bom, vai tomar no cu, YouTube. Antes que eu me esqueça. Essa é uma frase que é eterna, né, cara? Tu pode falar ela em 2001. Tu pode falar ela em 2020. Que ela vai ser eterna. Vai tomar no cu, YouTube. Quê? O quê? Tá, eu cansei de esperar. Ah, não. Exploding Trunks é sacanagem. Aí... Porra, aí vocês estão de tropa, caralho. Eu não vou mais pular. Eu não vou mais sair desse daqui. Que daí ele não vai... Ah, seus filha da puta. Caralho, viado. Entra na minha casa. Fode a minha família. Me faz ser a tua puta. Ah, ah. Ah, não. Que? Que é isso? Save? Não tô vendo nada. Mas tudo bem. Às vezes a gente não precisa enxergar. A gente só precisa confiar. E Deus tá lá com nós. Nós. Porra, dei de cara no gol. Acumba paletá. Ag willingly.